Eu tô sem peças de conserto, tá? Minhas armadur... Opa! Rolou uma armadurinha boa aqui, ó! Acerto crítico mais 3, armadura mais 2 e movimento mais 2. Isso aqui é artudo. Vou pegar os corpos aqui também, que é comida. Só que eu pesei, ó! Pesei, 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 pesei. Deixa eu devolver os corpos aqui. Cada corpo desse aqui dá 1 de alimento, tá? Então não é tão bom assim, não. Só que pesa muito, pesa 10 cada um. Tá, a galera tá com a armadura zoada, mas tudo bem, eu ganhei a batalha. Deixa eu entrar na serraria aqui de novo. Vamos ver se tem gente aqui. Ah, liberou todo mundo, beleza. Deixa eu ver se apareceu algum objetivo pra mim. Mais um de fama aqui no poder. Poder e glória, né? Deixa eu ver se apareceu algum objetivo. Não. Eu quero dar um pulo ali nos pôneis. Ou talvez eu já possa ir aqui no posto avançado da guarda pra fazer aquele contrato. E de lá eu já vou nos ratos, ó. E depois desço aqui, porque eu tenho comida pra dois dias. E aí eu faço assim, ó. Eu vou aqui no posto avançado, passo nos ratos, desço aqui na gangue de Yuri. Não vai dar, eu preciso passar na cidade e consertar minha armadura e comprar algumas peças pra conserto de armadura. Ainda bem que tá no caminho, né? Descer aqui. Strong Cap. Deixa eu colocar a marcação aqui, ó. Pro jogo me mostrar onde que é. Eu vou até o ferreiro. Quanto é que ele vai cobrar pra arrumar tudo? 16. Dá pra pagar. Ok. Acho que eu vou roubar aqui as ferramentas. 65 a 105. Acho que dá pra arriscar. Deu 86. Tá? Fiquei com nível de procurado. Beleza. Só se vive uma vez. Faltou equipar na Jana, né? Aqui. Deixa eu entrar aqui no... Vamos lá. Eu acho que não vai ser bom pra Jana, não. Acho que a armadura dela é melhor. Ela é mais tanque. Passa pro próximo, Gabriel. Ó, mais 2% de acerto crítico. E mais um de armadura. O movimento continua a mesma coisa. E aí nós vamos passando pro irmão mais novo. João. O Chumo. Vai perder a armadura e ganhar acerto crítico e movimento. Tá bom. Preciso desse movimento. O Pedro já pode trocar aqui. Ó, o Pedro já ganhou uma armadura nova. Pronto. Passei aqui pros irmãos mais novos. Deixa eu ver se ele compra aqui essas tranqueiras. Comprou. Eu não tenho material pra fazer armaduras e armas. Deixa eu ver aqui na forja aqui. Gabriel. E consegue fazer escudo só. Pra mim não é interessante no momento. Ó, os guardas passando vermelhinho. Vai brincando. Mais guardas aqui, ó. Vai aumentando cada vez mais. Eu peguei as ferramentas, né? Comida eu acho que eu tenho o suficiente. Dois dias. Tô na metade do descanso. Perdi mais descanso ali, ó. Perdi mais fadiga. Eu tenho que ficar esperto aqui que vocês... Com a polícia me rondando aqui. Se eu sair aqui, eu dou de cara com eles agora. Deixa só eles saírem daqui. Tá chegando comerciantes e... Qualquer coisa eu compro uma comida. Partir. Bora. Deixa eu ver esses comerciantes aqui. Hum, a guarda tá bem ali. Ó, comida. Só que ela tá querendo seis... Isso aqui é interessante, hein? Porquinho, que aí eu faço minha... Eu acho que eu vou comprar esses porcos aqui, ó. Vou comprar que eu vou liberar a receita. Aqui, ó. Porco grelhado. Dá seis de comida. Aprender. Eu preciso sair e voltar pra cidade aqui. E voltar pra cidade. Isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ó o zombie. Aproveitar e entrar aqui. É... A Jana prendeu já, né? Confirmar. Aqui, ó. Posso fazer o porco grelhado, ó. Posso fazer cinco. Acabou meu sal. Ah, daria pra fazer mais. Pera aí, deixa eu... Ok. Caramba, foi todo meu sal já. Deixa eu ir aqui no mercado. Tem sal aí? É, ele não tem sal. Ele tem couro. Eu vou precisar de couro também. Mas tá muito caro esse couro aí. Eu encontro os bichos no meio do caminho. Aqui, ó. Sal. Dois cada um. Vou comprar esse sal. Ela tem sal também? Não. Ela só tem vegetais, né? Ela tem sal também. Quarenta. Sal sempre é bom ter, tá? Sal. E vou comprar esse trigo também. Vai lá, Jana. Mostra suas habilidades culinárias. Fazer o resto dos porcos. Ó, as comidas já, ó. Cinco dias de comida. E agora fazer mais pãozinho. Quatorze pães, ó. Estourei. Cozinhar. Aí, ó. Passou pra cozinheira experiente agora, ó. He, he, he. Respeita, pô. Show de bola. Certo? Acho que a polícia já foi despistada. Agora vamos fazer esse itinerário aí que eu falei que ia fazer. Vambora. Que vai ser longo isso aqui. Essa caminhada vai ser longa. Polícia tá indo pra lá. Eles tão atrás de mim, né? Então, você é procurado pelos seguintes motivos. Rouba, Stormcap e tudo mais. Deixa eu ver esses caras que eles têm. Anzol. Salgueiro Montez. Caro, né? Tchau. Deixa eu sair da estrada. Né? Porque mercenários não andam pela estrada. Essa madeira aqui. Obrigado. Ó, os lobos ali, ó. É mais comida, hein? Poderia enfrentar. Tem aqui pra nós. Opa, dinheiro. Sempre é bem-vindo. Mais dinheiro. Muito bom. Aí eu gostei. Vou dar um pinote aqui. Que eu não quero dar de cara com... Com a polícia. Aqui, ó. É aqui que eu tenho que ir. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tá? Tem um lugar pra cortar madeira. Já vou pegar madeira já. Tome. Aí, boa. Tome. Tome. Aqui vai. Aqui é tranquilão. Só não errar, né? Aí, acertei todas. 10 de madeira. Muito bom. Tem um baú aqui, trancado com a chave. Adelan. Vamos conversar com ele. Depois que aconteceu, eu nunca venho me pedir para ajudar os refugiados. São todos iguaizinhos ao Bertrand. Malandro sem lei. Todos eles. Ok. Tem um Bertrand aí que... Esse cara aqui. Ele é capaz de qualquer baixeza. O Bertrand roubou duas vacas e um bezerro do meu cunhado. Numa noite. A família perdeu tudo. Ih. História do cunhado aí tá estranha. Não confio em ninguém. Capitão Rond. Vamos lá. E pensar que acampar aqui por causa de um bandido teimoso. Não falta coragem aquele Bertrand para aterrorizar os camponeses. Mas quando se trata de encarar a guarda, é outra história. Viram aquela caverna ao norte? Ele está escondido lá. Faz três dias e ainda não se rendeu. O Bertrand sabe que já era. Tá cercado, né? Mas continua defendendo seu covil com tanta obstinação que nossa única opção é fazê-lo morrer de fome. Tá em cerco, né? É por isso que precisa de mercenários. Ele não conhece vocês. Vai ver até os deixa entrar se você pensar que pode convencê-los a ajudá-lo. Mano, quem é que ia deixar entrar, mano? O cara tá em cerco. Esses caras do maluco. E depois de ganharem a confiança dele, podem eliminar o Paraná. Vamos fazer valer o esforço. Prometo. Tá. Cenzão de dinheiro? Opa! Aceito. O mercenário, pô. Vamos lá. Vamos nessa caverna aí agora. É outra treta, né? O pau vai fechar. Caverna sinistra. Não é qualquer caverna, não. Tem alguma coisa pra mim aqui dentro? Tem três pessoas e um baú. Deixa eu abrir aqui com o Samuka. Vai lá, Samuka. Nossa, três trancas. Não. Não. Opa. Não. Aí, boa. Uma. Não. Não. Opa. Ah, quebrou. Sem gasoa. Droga. Peraí que eu vou abrir esse baú. Deixa eu sair aqui. Fazer mais algumas. Dá pra fazer mais três. É o que eu tenho de ferro. Beleza. Tentar de novo. Tá. Já tá com uma tranca a menos. Boa. Essa tá difícil. Essa tá difícil. Olha, quebrou. Aí. Boa. Agora a terceira. Achei. Boa. Três. Dezoito de XP. Hum. Aí, ó. Minério de ferro. Dez. Valeu a pena. Muito. E dinheiro? Pedras preciosas. Vou falar com os caras aqui. Lipina. Detesto ter que bater de frente com os camponeses. Mas não tivemos outra escolha. Os cidadãos de Tiltro se recusam a nos contratar ou compartilhar recursos com a gente. Ah, eles são refugiados. Eles são refugiados. Eles não são ladrão. E pensar que quatro anos atrás eu e o Bertrand passávamos nossos dias tocando gado. Parece que foi há décadas. Eles não são um mercenário, pô. Não são ladrão. É que eles estão putos que ninguém ajuda eles. E ninguém também é obrigado a ajudar, né? Osferga mandou vocês para nos ajudar. O Rovald contratou você para me matar. Eu cheguei e falei para o cara. Ó, o cara me contratou para te matar. Eu sou um mercenário mesmo, né? Eu sou um mercenário. Eu imploro. Não passou isso. Sabe? A gente não gosta de intimidar os camponeses. Queremos sobreviver. Não temos escolha. Ok? Tá me convencendo. Rovald é quem deve morrer. Eu cubro a oferta... Opa! Na verdade, pago mais. E vocês estariam fazendo uma boa ação. Então, gente. Eu sou um mercenário, né? Depois que eles estiverem mortos, os camponeses de Tiltre não terão ninguém para protegê-los. Não precisaremos mais obrigá-los a compartilhar recursos com a gente. Matei o capitão é a única solução. É... Ué, mas peraí. É a mesma coisa. Recompensa prometida. 100, 25 e 20. Ele falou que ia pagar mais. Tá, mas eu vou aceitar. Ok? Agora eu tenho que ir lá e matar o capitão. Sai aqui. Cadê o capitão? Você? Peraí que tem gente machucada. Como é que tá a minha situação aqui? Não. Tá todo mundo bem. É... Seria bom eu descansar antes, né? Porque de qualquer maneira eu vou ter que descansar quando eu sair daqui. Tudo bem que eu vou perder um pouco dessa fadiga aí. Eu comprei 20 ferramentas... Eu roubei 20 ferramentas. Então tá tudo bem. Eu vou enfrentar eles assim. É que eu queria entrar com os pontinhos já, né? E agora? Descanso ou não descanso? Porque se eu descanso... Tá, vou descansar. Eu tenho bastante comida. Vamos lá. Tem que dar... Mano, eu vou mandar embora esse lobo aí que é cachaceiro. Esse lobo aqui da embriaguez. Vou mandar embora. Isso aí terá matar, né? Pra pegar a carne dele. Mas tem que ter uma habilidade, eu acho, pra fazer isso. Mandei o lobo embora. Aí, pronto. Agora eu não preciso mais dar cachaça pra ninguém. Comer aqui a carcaça do lobo. Essas carcaças aqui pesa dois só. Vamos botar na roda aqui a carne de porco. Opa, tirar uma. 19. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Tem que ser par. Aí, 23. Não preciso pagar ninguém. Só descansar. Aqui eu quero os pontos. Quero os pontos de valor. Show. Seus acompanhantes se tornaram mais experientes e agora você pode nomear um deles como capitão. Olha aí, bem na hora. Certo. Perfeito. Vem aqui, Jana. Nomear como capitão. Vai aumentar o salário dela mais treino. Vou ter que pagar 19. E eu vou gastar 50 de influência pra isso. Mas eu vou nomear. Porque aí ela nomeada agora, ela como capitão, ela libera essa skill aqui, ó. Ganha um ponto por aliado na área. Então isso aqui vai me dar um boost gigantesco no começo de toda a partida. Usável uma vez por encontro. E aí fora isso, se eu não me engano agora, eu posso aqui na bancada aqui, ó. Produzir o quadro de estratégia. Preciso de couro. Tinha comerciante passando aqui, não tinha? Eu só preciso de dois couro. Ah, a polícia tá vindo ali, mas eu vou arriscar aqui os comerciantes. Vamos ver se eles têm couro. Esse não tem, só tem cachaça e comida. Deixa eu ver aqueles ali. A polícia tá vindo rasgando ali, ó. E esse aqui? Também não tem, mas eu vi javali ali no mato. Hum, se eu for lá e... Putz, eles enfrentaram. Droga. Eu queria fazer a mesa de estratégia. Deixa eu dar um olé aqui nos caras. Tá, beleza. Vai ficar pra próxima. Tá vindo mais comerciantes? Se tiver... Deixa eu dar um tempinho aqui. É porque se eu for lá ajudar os guardas, eu vou me lascar, tá? Que eu tô procurado. Entrar aqui no posto avançado. E aí, capitão? O Bertra contratou você para nos matar? Não, espere. Vocês não entenderam. Esse homem não é um pobre refugiado. Ele tem aterrorizado os camponeses da região e roubado suas safras. Ele precisa morrer. Eu pago para o matar, hein? Não, mano. Já era. Ele falou que paga mais. Quatro soldados e três falangistas. Ok. Gastei um montão de fadiga já, né? E no atrás do couro ali. Certo, vamos lá. A gente tem que aproveitar agora o bônus da Jana. Então, são esses quatro aqui. Aqui atrás não tem ninguém. Faltando gente aqui, não tá não? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O capitão tá aqui. Oito, né? São oito aqui. Tem mais uma. Caramba, eu queria eles todos juntos. Por isso que eu queria o quadro de estratégia. Tá, vou trazer a galera pra cá. Chumo também. Vem pra cá. Tem mais alguém meu aqui. A Jana tá lá do outro lado. Colocar a Jana aqui. O Gabriel. Putz, tá muito longe esses quadradinhos aqui. O Pedro fica aqui. Sobrou alguém lá? O porcão. Tá, fica lá de boi de piranha. E aí eu pego a Jana agora no começo do combate. Eu vou ter que trocar ela de lugar aqui, ó. Tá lá. Aí eu consigo entrar aqui. Aqui. E aí eu já. Toma. Tá lá. Três pontos, ó. Aí sim, ó. Tá. E agora finaliza o turno. O porcão já se lascou, ó. Vou prestar mais atenção na minha movimentação agora. Na luta passada eu vacilei demais. Certo. Vamos lá. Quem é que vai lutar aqui primeiro? Primeiro é o cara ali de baixo. Depois é o de cima. E esses dois aqui vai demorar pra eles atingirem. Pra eles atacarem. Agora com esse monte de ponto aí. O chumbo é brabo, hein. Será que aqui no meio ele pega todo mundo? Não sei. Mas aqui ele pega, ó. Ele pega os dois. É que se eu errar aqui o local aqui eu não posso andar de novo, né. Eu não vou conseguir andar outra vez. Então eu vou fazer o seguinte. Esse falangista aqui. Eu vou dar um chega pra lá nele, ó. Encostar aqui. E vou dar um chega pra lá nele, ó. Toma. E aí eu já ganho o ponto aqui, né, com o João. De volta. Esse que eu acabei de gastar. Devia ter dado um tiro antes. Foi burro. Né, mas tudo bem. Foi burro pela metade. Porque eu vou ganhar um ponto aqui passando o turno agora. E aí na próxima os dois estão pertinho um do outro. Beleza. Aquele cara não conseguiu me atacar. Esse pisou na armadilha. Esse tonto. Ele entrou em combate lá e agora o Shumo pode vir aqui e fazer um arrebento agora. Aí agora sim, ó. Eu venho pra cá porque o capitão ele é arqueiro, ó. Dou aquele giro bonito. Toma. Dou uma machadada. Toma. E só, né. Posso chamar esse cara aqui pra batalha. Na verdade eu deveria chamar aqui, ó, o capitão. Vou chamar ele pra batalha. Aí, pronto. Esse aqui joga. Tá longe dele jogar ainda. Tá bom. Foi um bom turno. Foi um bom turno. Toma. O porquinho tá segurando bem lá, hein. Mas vai morrer, né. Tá. Agora vamos lá. O Gabriel. Rapaz, eu acho que o Gabriel atravessa os dois ali, viu. Nessa posição aqui mais ou menos, ó. Acho que o Gabriel faz um estrago aqui. Faz mesmo. E vai matar os dois. Coisa linda, hein, Gabriel. Ô, louco, bicho. Atropelation. E ainda posso andar pra cá. Mas ele não tá entrando em batalha, né. Essa skill que tá lascando tudo. Beleza. O porcão lá foi boi de piranha mesmo, né. Distraiu demais. Esse cara já jogou. Aí tem o Samuka agora. Que pode vir sorrateiramente aqui por trás. Mas ele não vai conseguir fazer nada. Porque esse cara tá ligeiro já. Mas nesse aqui ele faz, ó. E aí depois eu posso terminar o turno. Ele mata esse cara aqui, na verdade, né. Porque se eu fizer isso aqui. Nossa, tomou um crítico. E agora fizer isso aqui. Olha lá. Matou. E aí eu posso andar. Agora pra perto do... Aqui embaixo eu não consigo chegar. Mas eu consigo ficar aqui, ó. Do lado do pé. Agora sim. Dessa vez eu tô usando meus pontos com sabedoria. Liberou aqui o Pedro. Infelizmente o Pedro não chega lá. Mas ele tem a corrida. Vamos aproveitar, né. Eu tenho um ponto. Eu vou chamar esse cara pra batalha. E vou botar fogo nele. Não. Apesar que é besteira. Sabe por quê? Porque esse cara já jogou. Esse cara já jogou. Mas aí eu... É, eu não consigo terminar do lado de um inimigo. O turno. Vou ficar por aqui mesmo. Que tem quatro inimigos lá na ponta ainda pra enfrentar. Só passar o turno. Aí, porquinho. Faz alguma coisa aí. Certo. Esse cara aqui agora. Ele joga... Dois personagens meus jogam antes dele. Então o que eu vou fazer? Se eu ficar parado nesse local aqui. E der dois hits nele. Eu recupero de novo o ponto que eu vou gastar. Então beleza. Então tira aqui a armadura dele. Quinze. Joguei pra longe. Dou mais um hit. Eita bomba, mano. O João é realmente um deus, né? Ele matou o cara. Agora eu tenho que terminar o turno aqui. Porque senão eu não vou ganhar esse pontinho. Beleza. Aí eu gostei. Esse crítico aí foi bonito demais. Você tá maluco? Certo. Essa batalha aqui não vale a pena capturar ninguém, tá? Porque esses caras aqui, eles não são refugiados, nem são... Eles são da guarda. Olha lá, tá vendo? Não dá pra entregar eles como prisioneiro. Apesar que eu posso pegar um, talvez, e entregar lá pro ferreiro, né? Só que ele vai ficar mó tempão comigo. Vale a pena não. Vamos lá. Jana. Vamos pra frente. Passa o turno. Eu vou ficar só passando o turno aqui. Eu não vou ir pra cima dos caras, não. Porque não tem nenhum arqueiro, tá? Eu vou deixar que eles venham pra cima de mim. Então eu só vou passar os turnos aqui e deixar eles chegarem perto. Caramba, esse porco tá brabo, hein? Ele aguentou muito o hit, esse porco. Ok. E agora eu só vou me posicionar aqui. Eu só tô trazendo os caras pra cá, ó. Passando os turnos e deixando... Ganhar pontos de valor. Né? Porque eles tão longe, então eles não tem o que fazer. Só passar o turno, Gabriel. Deixa eles dar as caras. Olha lá, agora eles vêm tudo pra cá, ó. Vamos sair pra cima sempre, o tempo todo. Deixa os caras... Ó, o primeiro tonto aqui é dar as caras aqui, ó. A Jana ainda não jogou e já vai ser o final da rodada. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso atacar com a Jana e depois atacar com a Jana de novo. Tá? Todo mundo aqui já jogou. Todos os meus personagens já jogaram. Menos a Jana. Ela ficou por último. Então esse babaca aqui deu as caras, ó. E aí o que eu faço? Eu chamo ele pra treta. Né? Dou-lhe uma chapuletada no Kengo. Toma. Dou-lhe mais uma. Toma. Certo. Finalizo. Não, eu posso até matar. Vou matar. Toma. Não matei. Acho que eu vou capturar esse cara, viu? Vou capturar esse cara. Passei o turno. Certo. O problema é que eu vou perder o... O meu movimento, né? O João, infelizmente, não chega lá. Quem é que vai vir pra frente? É esse aqui, ó. Se eu capturar, eu vou perder o turno. Ele joga quando? Ele joga... Ele é o último a jogar. Então vou pegar o João. Vou usar minha skill aqui de aumento de área. E vou caminhar pra cá, pra frente dos aliados, né? Pra ganhar um ponto quando eu finalizar. E vou meter um tiro lá na frente. 15 a 21. Esse aqui é bem mais forte. Quem que eu acerto? Esse aqui vai perder toda a armadura. O lanceiro. É, mas esse aqui é melhor, né? Esse aqui. Se tomar um crítico, vai ser bonito. Toma. Ai. 15. Perdeu a armadura toda. E perdeu... Tomou lentidão. E eu ainda posso matar esse aqui, tá? É, João. Você vai fazer a boa hoje. Depois você vai... Fazer a boa. Toma. Nossa, 29, mano. O João tá muito forte. Olha, eles ficaram desmoralizados. Eu acho que eu vou finalizar, tá? Eu praticamente não tomei dano. Então eu não vou gastar quase nada. Vou só finalizar mesmo a luta. Olha, só o Pedro que tomou um daninho na roupa. E o Chumo. Opa, um arco aí, ó. Saquear tudo. Vou pegar... Não, não vou pegar os corpos, não. Porque eu tô muito pesado já. Consertar tudo. Ok. E aí, Chumo. Chumo pô, hein? O que que eu vou dar pro Chumo aqui? Força, né? Então, aí o Chumo agora... Ele pode pegar... Toda vez que o ataque acertar vários oponentes, ele ganha um de valor. Esse é bom pra ele, que o Chumo tem vários ataques em área. Toma. E eu vou dar mais força pra ele, porque ele é brabo aqui na... No mutilar dele, comba com força. O giro aqui também comba com força. Ó, o turbilhão cortante. Olha lá. Dois de força, ó. O turbilhão cortante aumenta de quatro pra cinco, ó. Coisa linda. Venha. E aí, mano. Tudo certo? Ok. Continuar. Bertrand. Ele não morreu? Não acredito que... Ah, não. Esse aqui é o Bertrand. Foi o que me pagou. Tá morto. Nós estamos livres. Devemos uma a vocês. Aqui. Tomem. Vocês merecem. Vou contar ao Fergas e aos outros refugiados no refúgio. Aceitar. Hum, cenzão, hein? Aí eu curti. É... Ah lá, ganhei vintão lá. Já deu uma alpada aqui nos... No destino de Tiltrin. Certo. Vamos ver o que tem nos corpos aqui. Uma chave dourada. O que mais? Mais nada, né? Ah, tem um baú aqui, ó. Ah, eu uso a chave dourada pra abrir. Opa! Massa. Cabeça quente. Nível 3. A legião começou a usar massa durante a invasão... Alasariana. Força mais 5. Habilidade Cadeia Devastadora. Causa 60 a 80 de dano baseado em força. Se este não for primeiro ataque da unidade nesse turno. 50% do dano também será aplicado à vida do alvo. Caramba! Ok. Venha. Tecido e dinheiro. Gostei. Deu bons assos aqui, hein? Sair. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu posso pegar... Mais pontos aqui. E vamos... Adentrar. Deixa eu ver aqui como é que tá os equipamentos. A Jana pode equipar isso aqui, tá? Se ela equipar isso aqui... Ela vai ficar com mais 3 de força e eu posso pôr o escudo nela. Eu poderia fazer um escudo melhor pra ela. Olha lá. Porque isso aqui já tá fraco pra ela. Só que ela perde o dano em área. Né? Aqui, ó. Isso aqui é corpo a corpo, ó. A Jana vai ter que usar o escudo? Então tá bom. Cadê meu arqueiro? Cadê o João? Ó o João que eu tenho pra ser aqui, ó. Rajada de flecha. Olha aí. Causa de 5 a 14 de dano. O João já tá forte, mano. Ele já tá forte do jeito que ele tá. É... Acerto crítico, ataca uma segunda vez. E se gritar, ainda irrita de novo. Tá maluco. João tá maluco. Mano, deu muito bom vir aqui, tá? Deu muito bom. Vamos lá. Vamos continuar nossa trajetória aqui, ó. Os caras tão brigando lá com os porcos ainda. O problema é deles. Aí, deixa eu marcar aqui no mapa. Minha próxima, que é o Ninho de Rato. Deixa eu ver o que esses comerciantes tem de bom aqui. Vamos ver. Opa! 120 custa. E essa faquinha aqui dá mais 6 de destreza e ganha habilidade matança. Perfeito, hein? Pro... Pro... Pro Samuka. E essa roupa aqui aumenta o acerto crítico, dá mais armadura e dá mais 2 de movimento. Seria bom pro João. Né? Porque o João tá com probleminha de movimento. Vou... Vou comprar as duas. Vou comprar. E aí, galera? Dinheiro é feito pra gastar, tá? Canso de falar isso pra vocês. Deixa eu ver aqui... Ó, o Samuka. Vamos dar a faquinha aqui. E aí eu ganhei habilidade matança. Nossa, o Samuka tá assassino agora, hein? Frenesi matança. Causa 14 a 17 de... Nossa, é muito forte. E ganha 3 de raiva. É muito forte. Tá, e a armadura vai pro João. Ah, o movimento dele já aumentei mais 2. Peraí, então essa armadura aqui... Tá, pra Jana é mais fraca. O Gabriel vai diminuir o acerto crítico, mas vai melhorar a armadura. Me parece interessante. Né? O Gabriel se enfia no meio dos caras na corrida. Vou colocar pra ele essa armadura. Olha aí, o Gabriel... As armaduras... A direção de arte desse jogo é muito boa. E aqui eu ganho... Armadura. E acerto crítico, mais 2. Ótimo. Aqui fica a mesma coisa. Aqui eu ganho 2 de armadura com o chumo. E com o Pedro... Perde a armadura e ganha 2 de movimento e 1 de acerto crítico. Tá, acho que eu vou... Acho que eu prefiro o movimento. Acho que eu prefiro o movimento. Show. Bora. Bora pro ninho de rata. E é isso aqui. Os porcos tão me atacando. E uma porca dominante, tá? Não é qualquer porco, não. Deixa eu ver aqui como é que ficou a situação. Aqui, ó. Tem uma porca dominante. O que ela tem de ataque diferenciado? Nada demais. O primeiro porco a atacar é ela mesma. Cadê a Jana? Deixa eu trazer... Essa galera toda pro lado de cá. É o João. Sem problema. Essa é a roupa do Gabriel. O chumo tá aqui. Cadê a Jana? Ó, aqui. A Jana tá aqui, ó. Eu não sei se ela vai conseguir soltar a skill. Não vai pegar todo mundo. Ela vai ter que dar uma... Aqui ela anda até onde? Ô, louco. Ela tá com a... Quero segurar esse porcão já. Ó, daqui de onde eu tô a skill não funciona. Eu preciso desse couro pra fazer a bancada, tá? Então essa luta aqui é boa mesmo. Eu não preciso soltar agora, tá? Eu posso soltar uma vez, mas eu não sou obrigado a fazer agora. Então eu vou me movimentar pra cá. E dar uma chapuletada no porco. Pra já chamar ele pra treta. Aí, boa. Posso até gastar esse ponto e dar fraqueza na porca, né? Acho que é uma boa ideia. Toma. Vai lá. Passa o turno. Quatro. Boa. Acho que aqui é só ir pra cima, tá? Aqui não tem muito o que fazer, não. Vou até já matar essa porca agora. Vamos ver se é forte mesmo essa skill. Dezessete. É, vacilei, né? É que também aqui eu não tô muito preocupado em ganhar pontos. Porque essa treta vai ser fácil. Vou só me enfiar aqui no meio aqui mesmo e fazer o que eu tenho que fazer. Acho que aqui eu acerto os três porco, viu? Ó o Gabriel brilhando. Hum, quase. Quase, quase, quase. Mas vai brilhar de qualquer jeito. Treze de cada, tá bom. E ainda posso me movimentar um pouquinho. Mas eu vou ficar por aqui mesmo. Olha lá, ele ganhou um ponto ali de valor por o bicho ter engatado na batalha com ele. O próximo porco é esse aqui. É capaz que o João mate, tá? Vamos ver, ó. Vamos dar um tiro aqui. Nossa! Olha lá. Dois hits porque ativou uma skill. O João tá foda, hein, mano? O João tá embaçadíssimo. Deixa eu ficar parado aqui. E se... Pai, eu... Mato esse bicho aqui, tá? Vamos ver se o João tá brabo mesmo. Toma! Não, não matou, mas empurrou. Caramba, o João tá o bicho. Esse arco aí deu bonsaço, viu? Vou movimentar agora pra cá e dar um giro bonito. Porque eu fui contratado pra isso. Opa, peraí que se eu der mais um passinho pra cá, eu acerto os dois e talvez acerte o... O Gabriel junto. Deixa eu ver. É, eu vou... É, distância dois metros, eu... Sim, eu acerto ele na quina, né? Então eu posso ficar aqui, ó. Tá lá, perfeito, ó. Tá vendo como é bom saber essa informação aqui, ó, da quininha? Dois metros de distância, você vai acertar o cara. Vou dar um giro aqui, ó. Certo. Envenenou, ok. E aí, quer ver essa porca morrer agora? Vou usar a técnica de estrategista aqui, ó. Ó. Tome. Aí os bichos são obrigados a sair da batalha. Toma um hit. E toma um hit e GG. Mano, muito bom. Muito bom. Essa foi bonita, ó. Sete couro. Saquei tudo. E agora eu posso fazer minha bancada de... Minha mesa de estratégias lá. Muita comida, hein? Saquei tudo. E continuar. E eu fiquei pesado? Fiquei pesado. Ok. Bom, agora que eu tô pesado, preciso... É... Diminuir esse peso, né? Vamos ver o que a gente tem aqui que tá muito... Ó, tem esse corpo aqui do javali, ó. Dá pra jogar fora, né? Não preciso ficar carregando isso aqui. É... Já diminuiu pra 116.9. Aí eu posso, agora que eu tenho o couro, vir aqui. Inclusive foi pra isso que eu enfrentei eles. E eu posso fazer tanto a oficina quanto o quadro de estratégia. Mas se eu fizer o quadro de estratégia, eu acho que eu não consigo fazer a oficina depois. Mas vamos ver. O que dá pra fabricar, eu fabrico. Ó, quadro de estratégia. E aí E aí E aí